A Casa da Música no Porto recebe amanhã a sétima edição da Business School Grand Conference. Be Bold, The Future Is Now, é o tema deste ano, quer isto dizer, seja ousado, o futuro é agora. Mais de mil líderes portugueses propõem uma reflexão sobre as tendências mundiais de liderança e gestão. Trata-se de um dos maiores eventos ibéricos onde será possível ouvir as palestras de três líderes mundiais. Davi Rowan, editor executivo da revista Weird, abre a conferência com um relato das tendências e tecnologias que estão a transformar o mundo. Lisa Baudel, diretora executiva da Future Think, é especialista em processos de inovação. E Peter Diamandis, é o orador que fecha o programa. O fórum pretende partilhar o conhecimento e o contato entre profissionais de referência destas áreas. Seguimos agora já em direto para os estúdios do Porto, onde está André Jacques, do Marketing Office da Porto Business School, que é também nosso convidado. Muito obrigada por estar cá, muito boa tarde. A conferência começa amanhã, o título é Be Bold, The Future Is Now, quer isto dizer, como já referi, seja ousado, o futuro é agora. O que é que é preciso para ser ousado em termos de liderança e também de gestão? Olha, antes de mais dizer que a própria Porto Business School, que é uma escola de negócios que pertence a 0,5% das melhores escolas de negócios do mundo, em si mesmo foi muito ousada quando em 2010 decidiu avançar com uma grande conference como esta. Não há, segundo o nosso conhecimento, paralelo no mundo das escolas de negócios de um evento deste tipo, onde nós colocamos num fantástico sítio como é o da Casa da Música, mil gestores do topo da nossa economia para se sujeitarem a ser desafiados, para se sujeitarem a repensar e a pensar sobre o futuro, de uma forma que lhes permita atuar imediatamente sobre esse futuro. Se em anos anteriores o tema era mais focado em liderança, neste momento entendemos que o tema deve ser mais focado, de facto, no futuro. E porquê? Porque o ser humano não é particularmente feliz a fazer projeções de futuro, a fazer futurologia, mas é muito feliz a fazer uma visão de futuro e a trabalhar essa visão de futuro a partir de agora. Foi assim que deu origem à primeira revolução industrial, deu origem à segunda revolução industrial, à terceira e agora uma quarta revolução industrial, que é uma revolução digital. está a acontecer neste momento. Os sinais são muito claros, porquê? Porque de facto já está a ter impacto na economia, impacto nas sociedades, impacto na cultura e é uma revolução industrial que está a acontecer de uma forma ímpar. Portanto, pelo que... Peço desculpa para estar a interromper. Se até aqui... Peço desculpa para estar a interromper. Quer isto dizer, porque estamos no sentido do Porto Asteu e Lisboa, por vezes é mais complicado aqui conseguirmos conversar. Mas o que eu estava a querer perguntar-lhe era o facto desta revolução digital, como estava aqui a referir, levou também a que criassem exatamente também este tema da conferência deste ano, visto que também é o sétimo ano consecutivo que promovem esta conferência. O que é que esperam também que saia destas discussões que vão acontecer a partir de amanhã? Acima de tudo, esperemos que saia uma atuação. Esperemos que as empresas portuguesas acreditem que, mais do que reagir, é importante atuar. Nós temos muito talento aqui em Portugal. No Porto, em particular, creio que nós estamos num centro que é um centro de empreendedorismo, um centro também de inovação, um centro industrial, que tem uma grande capacidade de globalização e essa capacidade só poderá ser exponenciada na medida em que nós, mais do que reagir, formos capazes de atuar. Portanto, esse é o nosso modo, é dar esta visão de futuro, na perspectiva de que possamos sair dali, daquele encontro, com pistas sobre como nós vamos chegar e como vamos traçar esse caminho até esse futuro. Já tem algumas pistas, até porque ao ler parte da apresentação da vossa conferência, falam-te algumas tendências e também das tecnologias que estão a transformar o mundo e, obviamente, depois também afetam a gestão e as próprias empresas. É isso que também vão discutir ao longo da apresentação? Sim, temos que ter noção de que o futuro é um lugar que não tem uma única resposta. E, portanto, mais do que as pistas, importa partilhar essa visão de futuro e dar as ferramentas necessárias para que as pessoas encontrem as suas próprias soluções. Nós não vivemos mais de desenvolvimento linear, em que nós sabemos que o desenvolvimento vai acontecer a cada passo. A cada passo já está praticamente previsto. Neste momento é um desenvolvimento exponencial. a rapidez com que novas tecnologias estão a desenvolver é de tal ordem e o mundo está de tal forma hiperconectado que é impossível no mundo atual nós darmos certezas, darmos soluções. É um mundo muito de tentativa e erro. Portanto, também o facto desta conferência acontecer no Porto, mas neste caso ou em Portugal, também leva a que o Portugal, no nosso país, neste caso, se consiga colocar e também consiga trazer esta discussão e também ele melhorar no que precisa, nomeadamente nesta revolução industrial, perdão, revolução digital. Sim. Não, repare, Portugal tem muito talento. Vamos começar por aí. Vou dizer que nós, neste momento, se calhar o maior desafio que temos é ser capaz de reter muito do talento e atrair ainda mais talento para que as empresas também possam catapultar sobre esse talento e tornar-se cada vez mais globais. Portanto, esse para mim é que é, talvez, o principal desafio do ecossistema em que vivemos aqui. Que balanço é que faz destes sete anos consecutivos que o Porto Business School promove esta conferência? Que balanço é que faz destes últimos anos? É um balanço francamente positivo porque nós vemos que cada ano que passa há cada vez mais pessoas interessadas. Nós somos também desafiados a repensar neste modelo da nossa conferência, a trazer novos temas, como é o caso deste ano. Portanto, o balanço é positivo na medida em que nós também não estamos a fazer isto para a Porto Business School apenas. Estamos a fazer isto para um ecossistema económico de empresas e de indústria que ele próprio está a atuar e está a exigir que este acontecimento se perpetue e que também contribuem com um conjunto de ideias para que ele evolua e ganhe outra dimensão ou cada vez maior dimensão nos anos que seguem. André Jacques, muito obrigada por estar presente neste jornal. A partilhar o que vai acontecer a partir de amanhã na Casa da Música, esta conferência Be Bold, The Future Is Now, que arranca, como já referi, a partir da manhã com centenas, aliás, mil empresários e pessoas que vão marcar a diferença, nomeadamente à revolução digital que, como acabaste de dizer, está a acontecer desta altura. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.